Eu lhe perguntei pra você se você queria fazer vídeo agora de manhã, mas já tem uns dias que a gente não conversa aqui, ontem minha mãe falou que você tava lá embaixo, ela mandou uma mensagem assim pra mim, Messias tá aqui na rua, entendi logo que era você Matias, ela erra seu nome, e de Messias você não tem nada. E ela já me basta, Meli, ser chamada de Bolsonaro pra você tá sendo chamada agora por minha mãe de Messias, né? É um ataque. Mas se enfim, você estava na rua ontem, como eu tava na rua ontem, porque Meli tá com pulga, eu preciso resolver, só que eu trabalho hoje, eu não vou poder resolver as pulgas de Meli, e esses pet shops daqui, como eu já falei, são um fracasso todos. Ah, eu mesmo vou ter que dar o banho e cortar a unha de Meli, e não vai ser uma tarefa fácil, eu vou precisar o dia inteiro. Vocês dão muito trabalho. Aliás, quem não tem dado trabalho ultimamente é Matheus, que tá de boa. Sim, Matheus tá de boa. Quem não tá de boa é você, nunca tá de boa é você. Desde que você chegou, você nunca tá de boa. Você é quem mais dá trabalho. Se eu ficar aqui dizendo pras pessoas o que você dá de trabalho, as pessoas vão dizer que você não é mais fofinho, não. Porque você dá muito trabalho, Matheus. É. Eu vou limpar seu olho aí, peraí. Fica aí, vou limpar o olho, porque tá no vídeo. Tá no vídeo, elas não tem que tá vendo isso, não. Já basta eu vendo aqui em casa. Pronto. Mas é difícil o convívio. É sim, é difícil. É. É, porque aí você, se coçando. Se não for pulga, é porque você foi pra rua ontem. Você tá querendo destruir a família tradicional brasileira. Você tem que pegar leve, irmão. Você chegou outro dia aí, você já quer impor suas regras, suas leis. Mas isso não, a gente encontra as coisas como estão. E a gente tenta se adequar. A gente não chega mudando as coisas, não. Olha como as pessoas estão querendo mudar as coisas aí do planeta. Olha o que tá acontecendo. O planeta reagindo, a sociedade adoecendo. As coisas têm uma ordem a ser seguidas. E cabe a gente tentar viver nos limites dela. Mas uma sociedade que acha que pode fazer tudo, tá colhendo os frutos até muito cedo, sabia? Porque é isso aí. É, meu filho, a liberdade é condicional. A gente não pode pular de um prédio. A gente cai e morre. Então a gente precisa respeitar as leis da física, as leis do trânsito, as regras sociais. Não roubar. É, não roubar. Muito difícil pros brasileiros ouvirem isso de manhã cedo, né, meu filho? Porque os brasileiros pegam a palavra roubo e transformam em jeitinho, em vacilo, em uma série de coisas. Olha, eu vou parar o ouvido, porque eu fazer um ouvido com um ser humano, se lambendo, meu filho, realmente não dá. Eu vou mandar, vou pedir comercial, viu? Viu, Matias? Eu não vou continuar, não. Isso é feio, Matias. A pessoa tá dentro da casa dela, com o celular dela no ônibus, indo pro trabalho, na tela, no tablet, no computador. Tá vendo você se lambendo, Matias? É. Eu vou encerrar, ó. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.